Olá! Eu comi a minha mulher e cadê a Maria Bruneta, meu parceiro? Você comeu a sua mulher? Só você comeu? Só foi você que comeu ela? Ele acha que só ele que comeu a mulher dele, ah? Os outros também comeram, porra! Eu comi a minha mulher, que ideia da porra! É cada um!